Mais um ator entrou na jogada para fazer o Reed Richards, o Senhor Fantástico, e dessa vez os rumores parecem quentes. Mas, será que são? Ou será que é mais uma invenção? Vamos falar sobre isso hoje. Salve, salve, galera. Eu sou o Caimense e vim aqui no meu canal. Eu vou assistir mais um vídeo e hoje estamos aqui para falar sobre o Quarteto Fantástico, o Reed Richards, o Senhor Fantástico. Mais um ator está sendo cogitado para fazer o papel. E dessa vez é um ator de 50 tons de cinzas. É o Jamie Dorman, o ator que fez 50 tons de cinza com a Dakota Johnson, que está fazendo uma dama e teia. Então, olha só. Os dois parecem que estão aí na Marvel, né? Marvel... Marvel, Marvel Sony, né? Por aí. E bom, o Jamie está sendo cogitado agora para fazer o Senhor Fantástico, porém, esta cogitação, esse burburinho dele ser o Senhor Fantástico, não veio por meio de nenhuma página de leaker, nenhum site confiável e nenhum leaker confiável. Veio diretamente dele, tá? E agora eu vou explicar o porquê que a galera está pirando e acha que o Jamie vai ser o Senhor Fantástico. Bom, para começar, a gente sabe que o Quarteto Fantástico ainda não tem um elenco escolhido, né? Provavelmente vai ser mostrado em setembro, na DVD 3, né? Que vai ocorrer ali no comecinho de setembro, tá? Dia 9, 10, né? 8, 9, 10. E provavelmente ali na DVD 3, o Quarteto Fantástico, o elenco do Quarteto Fantástico, né? Mais o diretor deve ser anunciado. Eu acho que é certeza que vão anunciar ali. E para o papel do Senhor Fantástico está uma incógnita, assim como o de todos os outros, né? Mas o de Senhor Fantástico é o que a galera mais está comentando. É claro que o nome mais forte no momento é o John Krasinski, que eu gostaria muito que voltasse, tá? Inclusive, se ele dirigisse, seria muito legal ele dirigir e atuar, tá? Mas, para mim, ele tem que voltar. Ele tem que ser o Senhor Fantástico, assim como foi em Doutor Estranho 2. Eu acho que ele merece mais tempo e ele encarnou o personagem perfeitamente, tá? Fisicamente, visualmente, né? O roteiro, o negócio de, ah, ele falou besteira. Isso tem que ficar para trás, né? Ele fisicamente, visualmente, ele é o Senhor Fantástico, né? Eu gostaria muito de ver ele no quarto dos Fantásticos e ele no CM, assim, novamente. Mas muitas pessoas estão sendo cogitadas, né? Como o próprio Rick Cavill, por exemplo. O Superman aí já foi cogitado para ser o Senhor Fantástico também. E, bom, basicamente, o Jamie agora está sendo cogitado simplesmente porque em algumas entrevistas recentes dele, né? Ele deu uma declaração falando que vai gravar seus próximos, seu próximo projeto vai ser gravado no Reino Unido. Aí ele sempre pergunta, o que tem a ver? O que tem a ver ser gravado em Londres, no Reino Unido? Bom, segundo informações, uma nova marca da Marvel tinha sido feita, tinha sido registrada, como 4 Vibes, né? 4 Vibes era o nome da marca que a Marvel tinha aberto ali secretamente, né? Que a galera acabou descobrindo. E essa 4 Vibes, na cabeça da galera, tem 4 nomes, Quarteto Fantástico. Por que não? E essa 4 Vibes, essa locação, essa marca que a Marvel teria aberto, ela seria em Londres, no Reino Unido. E agora ele está indo gravar em Londres. E ele se encaixa no físico, ele se encaixa visualmente no papel, né, de Senhor Fantástico. Então, os fãs começaram a ligar lá com o B novamente. E, bom, gente, desculpa, mas não vai ser, tá? Assim, tem uma chance, né? Claro, não tem nada definido, a gente não sabe de nada ainda. Ele pode acabar vindo a ser o Senhor Fantástico e acabar calando minha boca, mas eu acho que não vai ser, tá? Eu acho que o John Krasinski deve voltar. Se não voltar, deve ser algum outro ator aí. Eu acho que o Jamie não vai entrar como o Senhor Fantástico. Até porque essa ligação que a galera está falando tem nada a ver. É a mesma coisa que fizeram com o Henry Cavill, tá? Pegaram o Henry Cavill e falaram, olha, ele está livre no mercado. Aí pegar o Senhor Fantástico, olha, não tem ator ainda. Juntaram a com o B e, ah, o Henry Cavill vai ser o Senhor Fantástico. Então, eu acho que é mais um humor criado por fãs, é mais uma teoria criada por fãs. E eu acho que isso daí não vai acontecer, tá? Não acho que o Jamie vai ser realmente o Senhor Fantástico. Ele pode entrar na Marvel, pode fazer parte, é um bom ator. Mas, acho que como o Senhor Fantástico, como o Reed Richards, não vai ser. Bom, mas agora eu quero saber a sua opinião. Vim trazer essa notícia pra vocês o mais rápido possível. Quero saber o que você acha sobre o Jamie Dorman ser o Senhor Fantástico, o Reed Richards. Comenta aí embaixo o que você acha. E comenta aí também qual que você acha que vai ser o Quarteto Fantástico, né? Qual que vai ser o elenco. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Quero trocar uma ideia com você. E eu quero saber se você acha que vai ser anunciado ou não na D23. Mais uma vez, como eu falei, quero que o John Crasinski volte e tenho certeza que vai ser anunciado na D23, tá? O Quarteto Fantástico, seu elenco, vai ser anunciado na D23 com certeza, tá? Podem me cobrar depois se não for. Podem me cobrar. Agora, se vai ser o John Crasinski, eu não sei, tá? Só um chute meu. Só um chute meu. O que eu gostaria que aconteça. Se você gostou desse vídeo também, não se esqueça, deixe seu like, inscreve no canal, ative a notificação pra não perder nada. São vídeos todos os dias aqui nesse canal, então se inscreve e ative a notificação. Tem muito vídeo bom vindo aí, tá? Inclusive tem um de Dinastia Kang contando toda a história que rolou nos quadrinhos, tá? Pra você não perder esse vídeo. Tá bem completo, tá chegando aí. Se inscreve, ativa a notificação, né? Ativa o sininho que é muito importante pra você receber toda a notificação, tanto de vídeo quanto de live, tá? E deixa o seu like pro YouTube entender que o canal é legal. Que esse vídeo aqui é informativo e ajuda de alguma maneira, tá? Você aí do outro lado. Então vem fazer parte dessa família aqui que tá crescendo cada dia a mais. Eu quero ter sua companhia aqui para o futuro também. Que tem muita coisa boa vindo aí. Se você quiser ficar por dentro de tudo e não perder nada o mais rápido possível, também me segue nas redes sociais. Tá aparecendo aí embaixo, Instagram e Twitter. Principalmente é por lá que eu tô postando tudo o mais rápido possível. Saiu eu tô retweetando, saiu eu tô comentando com vocês lá. Tô trocando ideia. Se você tiver alguma ideia de vídeo também, ou algum humor, uma teoria, vocês podem me mandar pelo Instagram que eu vou te responder o mais rápido possível. Beleza? Falando em Instagram também, segue o nosso Thumb Maker, tá? Tá gostando das capas do canal? Segue o cara que faz elas, tá? Vou deixar o arroba do Instagram Design do Mr. Diogo aí pra vocês. É só você seguir o trabalho do cara que é excepcional. E no mais é isso. Vamos trocar uma ideia sobre o Jamie Dorman ser o Reed Richards. Eu acho que a galera tá indo longe demais com esses vazamentos, esses casts aí. E eu acho que a Marvel tem que soltar logo, porque cada dia sai um ator diferente e a gente não sabe quem é. A gente não tem certeza de nada. A única certeza é que o filme vai sair, né? Então comenta aí embaixo o que você acha ou vamos trocar uma ideia. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Fui.